A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. E aí? Você está com a dieta? E aí? Esse vídeo está vendo. Fique em seus amigos, e acrílico para ver com o alimento. E você está com fome, e esse vai com os seus amigos. Então, veja, vocês estão vendo, Vamos lá, vamos lá.